Olá pessoal, aqui fala o Lucas do Clipa da Crítica de Encanto. Bom, como sempre há uma grande expectativa com filmes da Disney, com animações da Disney, ainda mais essa daqui que tem a trilha sonora assinada por Lin-Manuel Miranda, que é um cara que vem crescendo muito no ramo do cinema. Esse ano mesmo ele fez dois filmes que eu gostei bastante, em um bairro de Nova York e Tic Tic Boom. Então eu fiquei bastante animado pra assistir Encanto. Nas montanhas da Colômbia vive a família Madrigal, onde cada membro é dotado de um superpoder, que vai, de força extraordinária, a capacidade de cura. A única exceção é Maribel, garota nascida sem poder nenhum. No entanto, quando a magia do vilarejo é ameaçada, a filha normal será a única capaz de salvá-los. Mais uma grande animação da Disney, que eu considero uma das grandes desse ano, tem uma história muito linda, uns personagens muito carismáticos. É o padrão de uma animação da Disney que a gente espera. Realmente a Maribel é um personagem que a gente consegue se identificar rápido. Ela tem toda aquela cobrança em cima dela, vinda da avó dela. E a gente consegue se ver na posição dela, com essa questão da cobrança que vai em cima dela, por ela não ser poderosa como seus parentes. Então, ela acaba que fica nessa daí de ela ser muito cobrada, mas ela não tem muito o que fazer. Ela é uma pessoa, entre aspas, normal e tal. Então, ela tenta dar o seu melhor. Ela tenta provar aos outros o que ela é. Só que nem ela mesmo sabe o que ela é, entendeu? Então, esse filme explica muito, ele discute muito a questão de você estar tentando mostrar quem é você, mas você realmente sabe quem é você? E aí, durante o filme, a Maribel vai se descobrindo quem ela é, para no final, ela mostrar quem ela é, de verdade, o que é uma jornada muito bonita de se acompanhar. Acho que o ritmo da animação é muito boa, com as canções e tal, canções muito bem compostas pelo Lin-Manuel Miranda, e muito bem cantadas pelos seus dubladores ali, dos personagens e tal. Realmente é muito legal, toda a dinâmica da animação. É mais uma animação muito bem produzida graficamente, né? A Disney, juntamente com a Pixar, sempre fazem as animações mais bonitas visualmente e tal, pelo menos as 3D. Então, é chover no molhado, elogiar a qualidade gráfica de animações da Pixar barra Disney, né? É realmente algo de altíssimo nível. Eu já falei isso na crítica de Luca, por exemplo, Eu acho que a Disney barra Pixar estão sempre, alguns anos à frente dos outros estúdios de animação, a questão de qualidade gráfica dos personagens, dos ambientes e tal, da riqueza dos ambientes e tal, é realmente muito da hora. Eu gosto quando um filme foge do eixo dos Estados Unidos, uma animação foge dos Estados Unidos e vai ser desenvolvida em outro país, né? Luca foi na Itália e agora Encanto é na Colômbia e tal. É muito legal quando uma animação pega pra desenvolver uma cultura diferente. Ela desenvolve com eficiência isso, né? Ela não cai em estereótipos e tal. Ela consegue fazer algo respeitoso com aquela cultura que ela tá trabalhando durante o filme e tal. Então, é isso. Minha nota para Encanto é 8. Bom, você já assistiu Encanto? Se você já assistiu, comenta aqui o que você achou. Se você ainda não assistiu, comenta o que você espera. E é isso. Falou e fui. Tchau. Tchau.